Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer sancionou agora há pouco o Sistema Único de Segurança Pública, que deve melhorar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela área no país. O sistema fica sob o comando do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. E o ministro da Pasta, Raul Jugman, defendeu a necessidade da União tomar para si a responsabilidade sobre a segurança, garantindo que os investimentos sejam mais efetivos. Nós temos a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública. Pela primeira vez nós podemos falar em um federalismo compartilhado nessa área, na área da segurança pública. Porque está aqui um dos seus relatores, o deputado Alberto Fraga. Isso é importantíssimo, porque nós vamos poder colocar juntos e pensar segurança pública dentro de um programa decenal, ou seja, de 10 anos, pela primeira vez União, Estados e Municípios. Pela primeira vez a inteligência será integrada. Pela primeira vez nós vamos desenvolver operações conjuntas. Pela primeira vez nós vamos desenvolver mecanismos de informação, como tem a saúde com o DataSus, como tem a educação com o Inep, criando um órgão auxiliante. Pela primeira vez nós vamos ter conceitos e registros que sejam comuns e possam ser utilizados por todos. Pela primeira vez também nós teremos conselhos a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. E por fim, pela primeira vez, sentar-se-ão para fazer e formular uma política de segurança pública nacional, o Ministério Público, as polícias, as guardas municipais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e também a própria Justiça. Isso significa dar rumo à segurança pública. Já o presidente Michel Temer destacou que somos todos vítimas de uma criminalidade cada vez mais especializada, que exige soluções também mais sofisticadas. Para o presidente, estas soluções só serão possíveis com ações como a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Pública, que, ao coordenar a nova política nacional, garante a integração de ações em estados e municípios. A palavra-chave para esta criação do Ministério da Segurança Pública é a palavra integração, integração e cooperação. Porque, na verdade, ao criarmos o Ministério da Segurança Pública, nós não quisemos e nem pudemos e não poderíamos invadir as competências dos estados. Mas queremos sim, e daí aquilo que o Jung e o Moussabos chamou de coragem, mas que, na verdade, é quase uma ousadia, nós queremos é fazer esta integração da segurança pública de todos os estados brasileiros, a partir de uma coordenação que só pode residir, habitar no Estado Federal, na União Federal. O assunto agora é defesa do consumidor. Qualquer cidadão pode participar de uma consulta pública aberta pela Agência Nacional do Petróleo, que quer estabelecer um período mínimo para os repasses ao consumidor dos reajustes de preços dos combustíveis. A repórter Luana Karen explica para a gente. Essa é a oportunidade para quem quer opinar sobre a periodicidade do repasse dos reajustes de preços dos combustíveis. Os interessados têm até o dia 2 de julho para enviar contribuições. A consulta pública atende as competências da Agência Nacional do Petróleo para regular o mercado e proteger os interesses dos consumidores. Podem participar órgãos públicos, empresas do setor, técnicos e consumidores. A ideia é coletar dados, informações e evidências que ajudem na elaboração de resolução sobre o período mínimo para o repasse ao consumidor dos reajustes dos preços dos combustíveis. A participação deve ser feita por meio de formulário eletrônico disponível na página da ANP na internet. Um tempo mais espaçado no repasse do reajuste dos combustíveis tem a simpatia dos consumidores. Eu acho que está difícil para a gente, está insustentável. Pelo menos poderia ser uma vez por mês, ajudaria bastante a gente. Deveria ser reduzido e aumentado uma vez ao mês, até mesmo porque isso ajudaria as microempresas, grandes empresas e nós mesmos brasileiros que pagamos muito caro por algo que a gente mesmo exporta. Então, eu estou de acordo que pelo menos uma vez no mês. Com seis dias úteis, as duas primeiras semanas de junho registram saldo positivo na balança comercial em 914 milhões de dólares. Ou seja, no período, o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou. No ano, as vendas ao exterior já ultrapassam os 98 bilhões de dólares. O saldo da balança comercial em 2018 está positivo em mais de 25 bilhões e 800 milhões de dólares. O papo agora é sobre saúde. A campanha de vacinação contra a gripe continua até o dia 15 de junho, próxima sexta-feira. A expectativa é que mais de 54 milhões de pessoas sejam vacinadas. E atenção, a vacina é segura e protege contra três tipos de vírus que mais circulam no hemisfério sul. Quem conta mais para a gente é a repórter Gabriela Noronha. A vacina contra a gripe está disponível na rede pública de saúde e é direcionada a públicos específicos, aqueles com maior risco ao agravamento de doenças respiratórias. Podem vacinar crianças de seis meses a cinco anos incompletos, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, professores, gestantes, mulheres que tiveram filho há até 45 dias, indígenas e pessoas privadas de liberdade. Segundo especialistas, a vacina contra a gripe é segura e protege contra os três subtipos do vírus que mais circularam no hemisfério sul no último ano, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. A vacina é extremamente segura, tem 99% de eficácia. Ela é feita com fragmento de vírus, ela não é feita com vírus vivo, né? Então isso também a torna bem mais segura. Para Marilene, não há motivo para deixar as crianças desprotegidas. Ela trouxe o neto, Miguel, de um ano e três meses para receber a vacina. Para ela, a prevenção é fundamental. Eu acho que é para a prevenção mesmo, né? Porque a gente vê tantos casos que acontecem de crianças já até ter morrido com isso, né? Então eu acho essencial a prevenção. A prevenção também é muito importante para Walter. Aos 61 anos, ele sabe que os idosos estão mais propícios a sofrer complicações pela doença e não deixa de se vacinar todo ano. Principalmente na minha idade, a gente tem que prevenir porque é rapidinho para estar no hospital internado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.